Salve, salve pessoal do Kipurice na área. Galera, ó, tô meio sumido do YouTube, mas eu tô trazendo pra vocês aqui de primeira um microdermal no rosto. Esse microdermal é uma joia de titânio, ele tem o formatinho de uma florzinha, é muito lindo, então segue o vídeo e esmaga o like e já vai assistindo o vídeo ainda. Galerinha, como vocês podem ver, eu já fiz a marcação, eu vou pedir pra ela virar o rostinho um pouquinho pro lado, isso. Gente, eu sempre dou uma punçada, pra quê? Caso eu tenha risco de sangramento, você segurando a pele, ele não vai sangrar. Vamos lá? Tá tudo bem? Olha lá que linda que ficou, pessoal. Olha que gracinha. Então, é isso. Mais uma vez, galerinha, muito obrigado a todos vocês, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e você tá doido? Tchau, tchau.